Meus amigos, vamos a alguns destaques do nosso programa hoje, na TV Jornal Canal 2. Uma reportagem exclusiva é porque temos imagens, logo depois que o fato aconteceu, uma equipe do programa estava neste local exatamente no momento em que acabara de ocorrer o fato. Falando por dentro de um ônibus em Novo Descoberto, um grupo tentou assaltar o coletivo, o motorista não parou, criminosos começaram a jogar pedras, saquearam passageiros, sete pessoas ficaram feridas, esse é um dos destaques e uma das investigações que a polícia faz nas últimas horas. Outra reportagem exclusiva, uma mulher encontra o ex-marido com a atual namorada dele, é o ex-marido com a atual namorada dele, e aí o pau cantou. Confusão, ali na UPA de Nova Descoberta, a polícia teve que entrar no meio para intervir, entendeu? E presta atenção, a mulher encontrou o ex-marido com a atual namorada, houve provocação e começou essa confusão por conta disso, ciúme, né? Olha, está bombando nas redes sociais, mais uma vez, um vídeo do Wesley Safadão. Dessa vez, a filha do Wesley Safadão, cantando no show do pai, a garotinha dança também durante a música, e viralizou, não é assim que eles chamam? São muitos acessos na internet que nós vamos mostrar. Cena curiosa naquele jogo lá, da Paraíba, do esporte. A cena foi registrada um pouco antes do jogo, na realidade. Um torcedor correu mais que os cavalos da Polícia Militar da Paraíba. O pessoal da cavalaria, correndo atrás do torcedor do esporte, jogou e ganhou do Botafogo da Paraíba. E ele ganhou dos cavalos da Polícia Militar da Paraíba. Impressionante, tá? Estão falando, inclusive, que o cidadão do esporte está pronto para as Olimpíadas. Nosso programa começa, meio dia e dez, TV Jornal, canal dois, espero vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.